Vamos Flamengo, 3 minutos, bora, bora Eita, não, 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 não vou ver mais site nenhum agora, só 2 minutos, 2 minutos Se cair essa energia tá arrependido, vai com essa boca de cebozeira pra lá Não tem como cara, mano como é que eu vou dormir velho? Como é que eu vou dormir hoje? Desse jeito aqui não dá não papai, 1 minuto, ai, o pé tá suando já, quando tá expando novo, acabou, acabou, e aí, ué, 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 cadê, cadê a criança, tem que chegar uma hora da manhã, bora, 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 site oficial Caraca velho! Mano, tamo com zelo galera! Mano, calma! Teaser do site Cadê o trailer? Isso é o trailer? É o trailer, galera, trailer agora, preparados ou não, aí vamos nós, deixa eu me preparar, vamos embora, dá a lei! Eita, poxa, diferente velho! Que diferente velho! Caramba, é o protagonista, será? Caraca, que daoro velho! Caraca, que daoro velho! Caraca, que maio velho! Pensei que tô desgrosso! Caraca, isso é um X-lash, é? Caraca, isso é um X-lash, é? Caraca! Esse jogo vai ser muito massa velho! Caraca, que 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 eu tô, vinho velho que qualidade absurda é essa e são os protagonistas mano gente o que que foi isso velho o que é que foi esse jogo velho eu tô suando aqui eu não tava esperando uma qualidade desse nível não tem como não eu não tenho sempre que eu me eu lanço um jogo novo eu fico lá emocionado desse jeito não tem como eu não esperava essa qualidade toda caramba meu deus meu deus do céu mano que que meu deus cara eu pensava que o jogo não ia ter não ia ser isso tudo também não cara que gráfico incrível incrível aqui tem uns personagens né como é que a gente faz pra ver tem furro tem tudo aqui chate já tem beta este é um mundo perigoso sobre a constante ameaça das misteriosas calamidades conhecida como hollows onde a antiga civilização foi destruída e a ordem mundial está em ruínas felizmente uma cidade ainda é capaz de lidar com as calamidades nova erido um grupo de diversificar de pessoas cada um com suas várias razões e crenças se reúne para desafiar os hollows que doideira velho e você é o cúmplice indispensável deles que o guia para fora dos hollows do seu proxy esta sua história proxies agora viajantes pioneiros e agora proxies sua primeira comissão o teste de ajuste dizendo está oficialmente recrutando beta galera já tá aberto beta inscreva-se e conclua o processo de registro para ter a chance de participar do beta o horário de término ainda não foi anunciado clique para entrar na página acima fazer sign up avisos de acompanhamento alguns grandes vídeos e eventos transmitir sociais cara que dá mano eu tô chocado aqui a assim que o prazo de recrutamento teste terminar notificarem todos os proxies que obtiveram qualificação do teste este teste beta é o primeiro teste em pequena escala do zane zone zero chamado teste de ajuste nunca vi isso zane zone zero ainda está em fase de desenvolvimento como um tal controle encontrado do teste beta não apresenta qualidade final não entendi se isso daqui é um open beta ou um close beta deve ser um close beta né eu acho que é que é o beta estilo do star rail que você pode jogar e pode transmitir eu acho que é isso plataformas de teste pc e ios então confirmado mobile pc e mobile jogo até agora claro que eles não colocaram aqui android ainda porque android é mais complexo de você programar né maluco velho tô chocado aqui cara funcionalidade do jogo identidades duplas viva duas pessoas opostas ruas aparentemente pacíficas proxies operam em uma realidade distorcida assuma comissões e atravesse entre hollows explore hollows com seu esquadrão lutando para labirintos mutáveis busque a verdade em sua busca de esperança descubra várias facções caraca velho hype do carma esse jogo história da última metrópole bem-vindo a novo erido ó vai ter alguma coisa aqui que vai sair em eu não sei quando é que vai ser isso cara só tá mostrando e acho que vai ter mais coisa personagem aqui deixa eu ver aqui ó tem umas perguntas frequentes do pessoal quando termina vamos ver se pode transmitir isso aqui também como vai ser o tipo de beta no interesse de cumprir as leis regulamentos regras da plataforma dos esquisitos nenhuma regra estrita será aplicada ao teste sobre compartilhamento no entanto observe que nós reservamos direito de buscar são legais por meio de litígios cara então pode ser mais velho vai ser closer de beta então para resumir para a galera do youtube para o pessoal que tá assistindo a live agora já você já pode se inscrever para o beta as plataformas são pc e ios eles não colocam android ainda porque dá mais trabalho para fazer né para você ajustar basicamente é isso pessoal que que for aceito no beta ainda não tem data né para o término da inscrição e nem mesmo acho que para chamada pelo que eu vi aqui né ainda não tem não tem data para o que dia aí pessoal eles vão chamar eles devem anunciar isso aí de futuramente né os idiomas é aquilo inglês chinês simplificado tradicional japonês e coreano no futuro deve ter português também e no geral é isso né bom não é se se vai ter para console é até agora não mas é aquilo nem genshin tinha para console no começo dos beta então estejam avisado por mais que o beta seja comece com o celular e pc se por acaso tiver um último closer de beta né e tiver console lá é muito provável que o jogo vai ser lançado para console também até agora não vamos ver esse trailer aqui com com isso daqui eu acho que a protagonista né mano e isso cara que estética massa velho e diferente do que a gente já conhece hoje olha o tanto de personagem que já tem cara aí tem full também para quem gosta e aí eu acho que isso aqui é tipo as facções né ó essa é essa daqui é uma facção isso aqui é belo boga é mas eu não entendi o que tem a ver com multiverso eu sei que tem belo boga do do star rail mas não acho que não tem a ver com o star rail não gente é realmente vai ter um sistema de facções aqui ó cara mano eu mano eu não sei o que falar velho eu amei isso gente a impressão minha hoje parece como se fosse um hack and slash não tá parecendo que vai ser mundo aberto não realmente não tá parecendo que vai ser mundo aberto não isso parece muito com o hack and slash pô e olha a animação dessas ulti velho cara que coisa bonita eu não vou parar de elogiar isso não tem condição é um negócio meio urbano né chat é um negócio um estilo meio urbano loucura loucura cara aqui já ah tá é ainda cara isso é ó galera isso aqui é impressão minha ou isso aqui é uma espécie de ulti em time isso aqui foi uma espécie de ulti em time foi acho que foi não foi parece um combo do do esses dois esses três são da mesma facção né a menina o urso e o cara isso aqui pareceu que foi um combo ó será que vai ter um sistema de combo tipo pode ser né que nem um pode ser que tem um a os golpes em um time em combo ei essa boneca aí eu achei hype mas a hype foi essa daí mano isso aqui são os protagonistas agora a gente tá vendo melhor eu acho que são os protagonistas a gente mesmo mano tá lindo velho tá lindo e isso nem é a versão final ainda mano esse jogo na versão final vai ser incrível velho cara palmas sério sério me surpreendeu me surpreendeu eu não tava nem botando um fé que ia ser um negócio assim não nesse nível não me surpreendeu vamos agora tentar o beta e boa sorte para todo mundo que vai tentar também esse jogo vai ser massa uma裡 uma 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 um